No último vídeo eu fui surpreendido, eu não sabia que eram jogos de Famicom, eu achei que era apenas um item que estava dentro dessa caixa, então vamos parar de enrolação e vou abrir a caixa com vocês, se vocês quiserem ver o que aconteceu é só você ir no vídeo anterior, que eu postei várias coisas interessantes e históricas, talvez o vídeo em que eu tenha mostrado mais unboxings históricos e eu não sei não, mas na história do YouTube brasileiro, claro em relação a games, pretensão? Não sei, vai lá ver o vídeo para você conferir, e eu estou como você muito curioso para saber quais jogos que tem nessa caixa, então bora, estou com medo dessa caixa cair, eu vou ter que virar a caixa aqui porque senão vai cair tudo. Primeiro jogo, Wizardly, que tinha preta, não veio manual, que mancada, mas veio aqui aquele cartãozinho verde clássico da Nintendo, aqui a parte de trás você vê a gameplay do jogo e até o preço dele 2.900 ienes, Wizardly, King of Diamonds, clássico do Famicom. Aigima no Yogen, um jogo de plataforma meio RPG, não veio com manual, mas também é bem difícil de encontrar cartuchos de Famicom, eu tenho alguns aqui, mas que eu peguei bem antes, há uns 3 anos atrás, mas o cartucho está bonitão, hein? Um jogo de baseball da Tecmo, pelas cenas aqui atrás você vê que parece um jogo bem bonito, hein? Esse veio com manual, olha só que beleza, e o cartucho aqui também bem bonito. Corugo 13, parece meio que um RPG, né? Mas tem uns cenários ali, eu vi o RPG por causa desse diálogo aqui, né? Fitinha preta, mesma ilustração que tem na capa, também não veio manual. Bangere Bay, um jogo aqui da Hudson Soft, também veio o manual, está de ponta cabeça, o manual. Cartuchinho bem simples, um jogo de Mahjong, vocês reclamam de preço, olha, ele está quase 60 dólares esse jogo aqui no lançamento. Você vê atrás, pelas cenas, realmente parece um jogo de Mahjong, algo parecido. Uma fitinha rosa e o manual. Kuro Kuro Rando, um jogo ainda da Nintendo. Aí, está aqui, ó, Klu Klu Land, mas está aqui, Kuro Kuro Rando. Wizardly 2, a fitinha e o manual. Esse é clássico, hein? Última, o RPG aqui, você vê que ele tem muito já dos RPGs mais tradicionais, mais modernos, de gerações posteriores, né? Esse não veio manual, mas está aqui, olha que ilustração linda. Cadillac, é um jogo de patinco, vocês podem ver aqui atrás pela ilustração, só veio o cartucho e está aqui, aquele papelzinho rosa que vem em quase todos os jogos. Esse é um RPG da Hudson Soft, não me pergunte o nome. Olha só, tem tudo de cara de RPG mesmo, uns trocentos RPG naquela época. A casa do RPG era o Famicom mesmo, vou te contar, então, perfeitos, parece que saiu da loja, tanto manual quanto cartucho. King Knight, ou King Knight, um RPG da Square, quando ainda era Squaresoft. Aqui, o manual e o jogo. Aí, também tem um cartãozinho aqui atrás. Também não sei o nome desse aqui, você vai ter que me ajudar depois a procurar aqui. Olha só que ilustração bonita isso, lá em 1000, qual que é a data desse jogo? 1989, lá se vão 32 anos, olha que ilustração bonita. Legal esse aqui, hein? Jogo da Nintendo chamado Soccer. Como antigamente, na época do Famicom, não tinha nenhum outro jogo, os jogos não precisavam ter um nome, tipo FIFA, Pro Evolution Soccer. Só ter o nome Soccer já estava bom. Aí, ó, o jogo é da Nintendo, só tem o da Nintendo aqui, e é simples mesmo, né? Não tem cenas do jogo, nem nada. O jogo nem veio no berço, ele veio num saquinho. Olha aqui, mas tá bonitão, hein? Challenger da Hudson Soft também. Atrás, bem simples, bem parecido com aquele Soccer que eu mostrei agora. Esse aqui é um dos primeiros jogos mesmo do Famicom, do lançamento dele em 1985. Aliás, né? O Famicom é de 83, desculpe. Banana! Esse jogo eu tenho aqui, ele é um jogo de plataforma bem arcaico. Olha aqui as combinações de verde e rosa. Um jogo de Gundam do Famicom. Olha só como que isso fazia sucesso aqui já na época. Fita bonita e brilhante, hein? Essa veio com o manual, deixa eu tirar aqui, ó. O manual aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, tá escrito manual. Top Secret. É secreto isso aqui, hein? Jarin Kochê. Da Konami. Um jogo de 1988. Olha aqui o jogo e o manual. Muitas emoções e muito jogo que eu não consigo identificar. Esse jogo aqui, Battle of Universal Century. Uma capa muito bonita, nem parece uma capa antiga. Ah, veio os papéis, mas não veio o manual. Ilustração bonita, label bonita aqui. Outro King Knight. Ou King Knight. O manual e o jogo também, perfeitinho. Não vou tentar descobrir o nome disso aqui. É esse aqui que tá aqui, ó. É um jogo de 1989. Olha aqui. Estão comendo alguma coisa. Esse veio até com o manual. Sinceramente, pela ilustração, eu não consigo identificar que jogo que é. Jong Ball. Um jogo aí de dados, de números, também não consigo identificar. Jogo e o manual. Vocês me desculpem, mas eu não vou conseguir identificar o que tá escrito aqui. Eu preciso da ajuda de vocês. Vocês vão me dizer que jogos que são esses aqui, viu? Provavelmente faz umas décadas que ninguém abre esses jogos aqui. Aqui eu só vi o cartuchinho. É meio que alguma coisa aqui. Mas eu não tô afim de identificar, né? Mas eu tô cansado de... Ó, esse eu sei. É Mario Golf. Interessante aqui. A capinha até bem bonitinha desse Mario Golf, hein? Olha só. Veio o manual. Eu jogo. Ó, o Luigi e o Mario aqui no Mario Golf. Bem legal. Vou dar uma olhada nisso aqui. Esse jogo aqui... O Team. Eu acho que é um jogo de puzzle. Até porque tem o nome puzzle no nome dele. É que isso aqui da época eu vou te contar, viu? Tá difícil tirar isso daqui. E veio o manual e a caixinha. O manual e a caixinha. O manual e o cartucho. Estou ficando doido aqui. Vou contar pra vocês. É quase uma e meia da madrugada. Eu achei que ia gravar rápido. Jogo de Samurai aqui. Incrível que essas ilustrações... Elas parecem... Bem... A frente dos gráficos do Famicom. Extremamente bem conservado. Incrível, hein? E olha que nós estamos falando de jogos de quase 40 anos. Olha que capinha legal. Que ilustração legal desse jogo de beisebol. O manual, os papéis e o jogo. Mas estão aqui em perfeito estado. Com certeza foi muito pouco jogado isso aqui. Outro jogo Gundam. E olha só esse reclamo dos preços hoje. Olha como que era caro isso aqui. 8.500 ienes. Nos valores de hoje ia ser 85 dólares. Olha o manual. O manual tá perfeito. Veio os dois papéis e o jogo. Um outro clássico. Última aqui, ó. Olha como as cenas do jogo são bonitas. Desse RPG clássico do Famicom. Olha aqui. Veio o manual e o jogo também. Devil World. Ó, veio o cartucho aqui. Olha. Bem simples. Os primeiros cartuchos de Famicom. Eles vinham só o nome. E esse... Essa ilustração aqui. Essa arte abstrata. Sei lá o nome que eu vou dar isso aqui. Esse jogo aqui, ó. Caracuri, alguma coisa. Não me pergunte o que é esse kanji. Porque eu não vou procurar também. Tá cansado. Mas, cara, eles colocam tanto durex. O cara desiste de abrir. Porque tem... Difícil de abrir. Pela ilustração, parece bastante um jogo de aventura. Veio o manual, mas o manual não tá muito inteiro não. Mas o cartucho tá bonitão. E o último jogo que eu também vou ficar devendo pra vocês. Bom, eu consegui encontrar aqui. O nome desse jogo é Takeda Shingen. Ele veio o manual e o cartucho. E aí nós acabamos com esse lote. Essas sete caixas que nós abrimos juntos foram uma montanha russa de emoções. Muitas coisas que eu achei que eram muito legais e que me decepcionaram. Não decepcionaram, mas eu achei que eram coisas mais históricas. E também coisas que eu fui surpreendido. A primeira caixa com jogos de Playstation realmente me deixou bem surpreso. Eu não achava que tinham mais jogos de Playstation pra eu ver. Depois, nas caixas posteriores, vieram videogames que eu não sabia, não achava que iriam aparecer. Talvez, se eu soubesse os valores, deve ter sido os valores bem irrisórios. Principalmente dos Nintendo Wii e do Playstation. Porque são videogames bem comuns de se achar e não são caros. Então, deve ter sido um valor bem baixinho. Aqueles jogos em GD-ROM da placa Naomi foram uma surpresa muito grande. Porque nunca imaginei ter jogos que não foram comercializados. E que eu preciso ver também quais jogos são. O TV Game Color 15 e o óculos 3D do Famicom barra NES. Foram itens realmente que me surpreenderam. E que deu pra contar bastante coisa da história deles. Agora, a placa Naomi foi algo que me animou bastante. Uma placa de arcade que fez história. E que sinceramente merecia um vídeo próprio. E agora, essa caixa que eu achei que era um item só. E acabou sendo vários jogos de Famicom na caixa. Coisa extremamente rara até aqui no Japão. Mas eu quero saber de você. O que você achou desses jogos? E se você não viu os vídeos anteriores desses unboxings. Dessa série de 3 vídeos. Em que eu abri todas as caixas que ainda faltavam. Também comenta o que você achou. Se você quer que continue a fazer isso. Ou se você acha que já está bom. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. ArrobaVitoriSui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto fotos de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. ArrobaVitoriSui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.